Oi amores, o nosso vídeo já vai começar, mas antes gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que é muito importante para o crescimento do canal. Agora vamos para o nosso vídeo de hoje. Oi amores, estou de volta para mais um vídeo passo a passo e hoje eu vou ensinar para vocês gente, esta flor feita de miçangas, que muita gente pediu para que eu ensinasse. Olha só que linda gente, é bem facinha de fazer, não é difícil, ela é toda feita no ponto tijolinho, eu chamo de ponto tijolinho porque ó, as miçangas ficam intercaladas, parecendo um tijolinho mesmo. Olha só, essa aqui é a parte de trás. E dá para vocês fazerem aí diversas cores de flores, dá para montar um colar, dá para montar, dá para aplicar em chinelos, dá para você também colocar em tiaras, fazer xuxinha para cabelo. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar aí fazendo diversos acessórios com essa flor. Então, meus amores, se você gostou, quer saber como faz essa flor, continua aqui no canal nos assistindo. Bom gente, os materiais que queremos usar para o vídeo de hoje serão miçangas jablonex número 9. Aqui eu estou usando essas duas cores. Vamos usar também a linha 100% poliamida, eu vou fazer com a linha, mas se você não tiver esta linha, tá? Pode ser feito no nylon 020. Essa linha aqui, gente, pode ser qualquer marca, tá? E no rótulo dela vem escrito 100% poliamida, certo? Aí você vai tirar um pedaço de linha, não precisa ser uma abraçada, tá? Pode ser mais ou menos aí 1 metro, 50 centímetros de fio, tá? Vai colocar numa agulha bem fininha. Essa agulha que eu estou usando aqui, ó, é agulha número 9, tá? Extra longa. Aqui. E também vamos usar, gente, uma pérola número 8, tá? Também vamos usar uma pérola número 8 para fazer o miolo da nossa flor, tá? E aqui, gente, gente, vai usar o molde, tá? Então, eu vou deixar disponível no blog o molde que fica mais fácil de vocês acompanhar o vídeo e de vocês fazerem, tá, a pétala da flor, certo? Então, eu vou ensinar como fazer aqui, ó. Pra quem já sabe fazer o ponto tijolinho, então, aqui é naquele ponto tijolinho que a gente chama, tá? E aí, você faz com o molde. Então, eu vou deixar lá no blog, tá? O link do blog vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês poderem copiar o gráfico, certo? Então, vamos lá. Pra começar, ó, nós vamos começar, ó, aqui na parte de baixo, ó. Então, a gente começa de baixo para cima. Então, aqui, ó, você vai começar colocando, ó, três miçangas. Eu vou usar as três miçangas marrom aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, começo primeiro colocando duas miçangas. Levo até o final. Vou pular a primeira miçanga e volto com a agulha por dentro da segunda. Ela vai fazer isso aqui, ó. Feito isso, eu venho aqui, ó, e volto passando a agulha na miçanga do lado, ó. Então, desci na miçanga do lado. Agora, vou encaixar a terceira miçanga. Coloco a terceira miçanga, o meu fio tá para baixo e eu venho com a agulha de cima para baixo, ó, para a direção do fio. Engaixei. Botei, ó, botei aqui do lado e subo na miçanga. Sempre puxando bem para ficar bem durinho. Então, vai ficar uma fileira assim, ó, com as três miçangas. Agora, na próxima fileira, ó, vai ficar quatro. Então, em cada fileira aqui, ó, vai aumentar uma miçanga. Tá vendo? Então, agora eu vou colocar quatro miçangas. Então, eu venho aqui... Seguindo lá o gráfico, ainda trabalhando com a miçanga escura. Então, pra começar a fileira, eu sempre começo com duas miçangas. Certo? Vou pegar na primeira linha, essa linha que fica entre a primeira e a segunda miçanga, ó. Tem uma linha, eu passo a agulha por baixo da linha. Passei a agulha aqui por baixo. Seguro aqui, ó. Vou encaixar as duas miçangas. As duas miçangas aqui, ó. Pulo a primeira miçanga e volto com a agulha por dentro da segunda miçanga. Puxando bem. Ajeito aqui pra que ela fique bem durinha. Ó. Então, é só ir puxando. No começo, ela começa... A fileira começa a ficar toda torta. É assim mesmo. Até você encaixar. Olha só. Agora, eu vou encaixar mais uma. Depois que eu coloquei as duas primeiras, as próximas é sempre de uma em uma, tá? Então, eu coloco a próxima miçanga, pego e passo a agulha por baixo da próxima linha. Passei, puxei e agora eu volto com a agulha por dentro da miçanga. A miçanga que você acabou de colocar. Passo, ó, e puxo. Ó, vai formar a fileira. Agora, eu tenho que encaixar a quarta miçanga. Que aqui no nosso gráfico, ó, tá vendo? São quatro miçangas na segunda fileira. Contando de baixo para cima. Então, pra colocar a quarta... Ó, eu coloco uma miçanga. E na mesma linha aqui, ó, tá vendo? Na mesma linha que você colocou a terceira miçanga, você vai passar a agulha nela novamente, ó. Eu passo na mesma linha, ó. Que eu encaixei a terceira miçanga. Passei. Vou encaixar a quarta. E volto com a agulha por dentro da miçanga. Depois que eu passei, eu puxo. Ó. E fiz a segunda fileira. Agora, eu vou fazer a terceira fileira. Eu vou virar. Na terceira fileira, agora, ó, agora é cinco miçangas, ó. Vai aumentando. Então, eu fiz com três, quatro, cinco, seis, ó. Então, eu vou fazer uma com cinco, depois eu vou fazer uma com seis, tá? Vou sempre aumentando uma miçanga em cada fileira. Então, pra começar, coloco duas miçangas. Coloquei duas miçangas, vou passar a agulha na primeira linha, ó. Entre a primeira e a segunda miçanga, eu passo a agulha por baixo da linha. Passei, puxei, ó. Encaixo aqui, volto com a agulha por dentro da segunda miçanga. Coloco mais uma miçanga. Pego e passo baixo na próxima linha, ó. A próxima linha, eu passo a agulha por baixo e encaixo a próxima miçanga. Encaixei, volto com a agulha por dentro da miçanga que eu acabei de colocar. Novamente, coloco mais uma miçanga. Passo por baixo da próxima linha, ó. Passei e volto com a agulha por dentro da miçanga. Encaixei quatro miçangas, ó. Agora, eu vou encaixar a quinta. A quinta miçanga, eu vou pegar na mesma linha que eu encaixei a quarta miçanga, ó. Tá vendo? Então, passo a agulha novamente, ó. Vai passar aqui por baixo. Passei. Encaixei. Volto com a agulha por dentro da miçanga. Aqui, ó. Às vezes, ela vai dar essa dobradinha, você puxa. E volta a agulha. Puxo. A linha, ó. Encaixei. Viro novamente e vou fazer a sexta fileira. A sexta fileira é do mesmo jeito. Começo sempre com duas miçangas. Passo na primeira linha, ó. Passei a agulha por baixo da primeira linha. Engaixei. Volto por dentro da segunda miçanga. E aqui, ó. Vou encaixar as miçangas aqui nas linhas. Tá vendo? Sempre passando por baixo. Igual eu fiz na fileira de baixo. Então, aqui é só repetir. Chegando aqui na última, ó. Vou encaixar a sexta miçanga. Do mesmo jeito. Vou pegar na mesma linha que eu encaixei a quinta, ó. Então, vou passar duas vezes na mesma linha. Passo a agulha por baixo da linha. Encaixo e volto com a agulha por dentro da miçanga. E puxo. Aqui você vai ajeitando, ó. E fiz a parte marrom. Olha só aqui do gráfico. Então, eu fiz a primeira fileira com três, quatro, cinco, seis. Ó, chegando nessa sexta aqui. Agora, nós vamos fazer a próxima fileira, onde a gente vai começar a encaixar essa cor azul. A outra cor aqui, ó. Tá vendo? Então, gente, aqui é só ir seguindo o gráfico, fazendo o mesmo ponto. Aí, você só vai seguir as cores. Virei. Vou colocar, ó. Uma miçanga da escura. E uma miçanga da outra cor que eu vou usar. Porque agora, eu vou fazer essa fileira aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui eu já vou começar a intercalar a cor. Então, eu coloco uma da que eu estou fazendo e uma outra cor. Pego na primeira fileira novamente, ó. Passo por baixo da primeira linha. Passei por baixo, volto por dentro da segunda miçanga. Seguindo o gráfico, ó. Depois que eu botei a azul, eu vou colocar agora, ó. Três dourada, depois uma azul e depois mais uma dourada. Então, aqui é só repetir, ó. Coloco a dourada, passo por baixo da linha. Cheguei na última, ó. Vou encaixar a última na mesma linha, ó. Então, a última linha vai sempre ficar com duas miçangas. Igual na primeira linha. Isso é quando você estiver aumentando. Ó. Ó, encaixei. Vou virar. E novamente, vou seguindo aqui no gráfico. Agora, a próxima, ó. Vou colocar também, ó. Um azul e aqui no meio vai ficar com quatro miçangas douradas, ó. Então, aqui eu vou seguir o gráfico. Começo colocando sempre duas miçangas. Então, eu ponho uma dourada e uma da outra cor. Passo a agulha por baixo da primeira linha. Volto com a agulha por dentro da segunda miçanga. Agora, eu vou acrescentar quatro douradas. Sempre colocando uma miçanga agora e passando por baixo da linha. Encaixo e volto por dentro da miçanga. Vou repetir o passo encaixando as quatro. Depois que eu encaixei as quatro, vou colocar agora, ó, a miçanga mais clara. Passei por baixo da linha, volto por dentro da miçanga. E vou encaixar a última miçanga. A última miçanga vai pegar na mesma linha onde eu encaixei a miçanga clara, ó. Passo a agulha por baixo e volto por dentro da miçanga. Puxo. Vai ficar desse jeito aqui. Conforme o nosso gráfico. Tá vendo? Agora, a próxima fileira, ó. Então, eu já fiz com três no meio e já fiz essa com quatro no meio. A próxima fileira é essa daqui, ó. Vou colocar intercalando as cores, ó. Uma de cada cor. Uma dourada, uma clara, uma dourada, uma clara, uma dourada, uma clara, ó. Então, aqui eu vou intercalando as cores. Virei. Pra começar a fileira, coloco primeiro uma dourada, depois a mais clara que eu tô usando. Passo a agulha por baixo da primeira linha. E vou intercalando agora de uma em uma. Coloco uma dourada, passo por baixo. E volto por dentro da miçanga. Vou repetir esse passo intercalando as cores até chegar no final. Chego no final, ó. Vou colocar a última miçanga na mesma linha que eu botei a penúltima. Engaixei e volto com a agulha por dentro da última miçanga. Vai ficar assim. Vou virar e vou fazer a próxima fileira. Agora, a próxima fileira é essa daqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou encaixar uma dourada, três aqui, ó. Três claras, duas douradas, três claras e mais uma dourada. Então, aqui, gente, vocês só vão repetindo o passo, certo? Então, aqui eu vou... Seguir o gráfico aqui, ó. Uma dourada e uma clara pra começar. Sempre pra começar, quando você estiver aumentando, tá vendo, ó? Fazendo o passo de aumentar uma miçanga em cada fileira. Então, você sempre vai começar com duas miçangas. Peguei e coloquei as duas miçangas. Passei por baixo da primeira linha. Volto por dentro da segunda miçanga. E agora, vou fazer a minha fileira. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Mais duas miçangas claras. E depois, eu vou colocar no meio as duas douradas. Agora, eu vou sempre colocar de uma em uma. E aqui, é só seguir o passo. Pronto. Depois que eu encaixei as três claras, ó. Vou colocar agora duas douradas. Coloquei as duas douradas. Agora, eu vou colocar as três novamente. Pronto. Cheguei na última, ó. Vou encaixar a última dourada. Passando por baixo da mesma linha que eu peguei a última miçanga, ó. Pronto. A próxima fileira, ó. Viro novamente. A próxima fileira, agora, eu vou colocar aqui, ó. Aonde eu coloquei três brancas, agora, eu vou ficar com quatro brancas. Então, inicio com uma dourada e uma branca, passo na primeira linha. Vou colocar agora mais três miçangas brancas. Agora, eu vou colocar apenas uma dourada aqui no meio. Agora, eu vou repetir novamente, eu vou colocar essas quatro brancas que eu botei desse lado, eu vou colocar desse lado novamente. Então, eu vou colocar as quatro brancas e finalizar com uma dourada. Pra chegar, pra terminar esta fileira. Pronto. Cheguei na última, vou colocar a dourada. Pego na mesma linha que eu coloquei essa última, ó. Passo por baixo. E encaixo. Volto com a agulha por dentro da miçanga. Vai ficar desse jeito. Vou virar. E agora, vou pra próxima fileira. A próxima fileira, gente, olha só. Então, eu já fiz essa aqui e fiz esta daqui. A próxima fileira, você vai fazer toda branca. Você vai colocar, vai começar com uma dourada e vai terminar com uma dourada. Então, você começa com uma dourada, vai fazer a fileira toda de uma cor só e depois finaliza com uma dourada. Tá? Então, aqui eu só vou dar uma adiantada neste passo. Pronto, gente, olha só. Fiz toda a fileira de uma cor só. Agora, a próxima fileira. Na próxima fileira, olha só. Nós vamos diminuir uma miçanga. Ó. Tá vendo? Ele vai dar uma entradinha aqui. Então, a gente vai diminuir uma miçanga. Então, agora, pra diminuir, a gente começa assim, ó. Vai começar com uma dourada e uma branca, né? Que sempre começo com duas. Só que pra quando você for diminuir, em vez de você pegar na primeira linha, você vai pegar na segunda. Então, ó, eu pulo essa primeira e pego na segunda. Então, aqui eu não vou pegar na primeira. Ó, pego entre a segunda e a terceira, ó. Pulei, passei, encaixei e vou fazer normalmente agora, ó. Passo por dentro da segunda miçanga. E agora, eu vou fazer a fileira toda com a cor clara, até chegar lá no final. Então, aqui agora é só repetir o passo. Ó. Chegando aqui na última, ó, só tem uma linha. Nós vamos encaixar agora a dourada, ó. Porque eu estou diminuindo. Então, fiz aqui a fileira. Cheguei na última linha, eu encaixo já a miçanga dourada. E agora, eu vou fazer a próxima fileira, que é aumentar novamente, ó. Tá vendo? Eu diminuí aqui, agora eu vou aumentar novamente. Vou repetir a fileira. Então, pra aumentar, eu vou pegar na primeira linha. Coloco as duas primeiras miçangas e passo dentro da primeira linha. E depois, faço a sequência todinha com uma cor sol. Tá? Então, aqui, ó. Coloco as duas primeiras miçangas, que é uma escura e uma clara. Agora, eu vou pegar dentro da primeira linha, ó. Entre a primeira e a segunda miçanga. Passo por baixo da linha. Encaixo. Volto por dentro da miçanga. E vou fazer toda a minha fileira com a mesma cor, tá? Com essa cor branca aqui. Então, vou fazer toda a fileira. Então, vou adiantar o meu passo. Pronto, gente. Olha só. Chegando aqui na última. Tá vendo? Eu vou acrescentar a branca. Porque eu estou aumentando, né? A fileira agora, ó. Coloco uma branca. E vou pegar e colocar uma dourada na mesma linha que eu passei a branca, ó. Então, a última miçanga aqui, a última linha, vai passar duas miçangas por ela. Eu pego a linha duas vezes, igual você fez no começo. Encaixo. Volto a agulha por dentro da dourada. Vai ficando assim. Ela vai ficar meio curvadinha. É desse jeito mesmo. Olha só. Vou virar e vou pra próxima fileira. As próximas fileiras, agora, eu só vou diminuir. Cada fileira, eu vou diminuir uma miçanga. Certo? Então, para a próxima fileira aqui, ó. Fiz essa diminuir uma, aumentei uma. Agora, eu vou fazer só diminuindo, ó. Então, eu vou diminuir uma miçanga. Vou colocar uma dourada. Coloco quatro brancas, uma dourada, quatro brancas e mais uma dourada. A próxima fileira. Então, para diminuir, vocês já aprenderam aqui, ó. Coloco uma dourada, uma branca. Sempre vou começar com duas miçangas. Vou pular a primeira linha. Pego por dentro da segunda, ó. Passo a agulha por baixo da segunda. Encaixei. Subi. Agora, eu vou colocar mais, é... Três brancas. Ó, ficou com quatro brancas aqui, ó. Agora, eu vou encaixar uma dourada. Encaixei. Agora, eu vou repetir novamente, colocando quatro miçangas brancas. Encaixei as quatro brancas e vou colocar a última dourada, ó. Sobrou a linha aqui, ó. Essa última linha, eu passo a dourada. Volto com a agulha por dentro dela. Vou virar. Próxima fileira. Agora, a próxima fileira, eu vou intercalar, ó. Ó, essa aqui, ó. Vou colocar uma dourada, uma branca, uma dourada, uma branca. No meio, duas douradas. Depois, repito. Uma branca, uma dourada, uma branca e uma dourada. Então, gente, tá vendo que com o gráfico é bem mais prático e bem mais fácil de vocês acompanharem aqui a sequência da cor... Das cores. Então, vamos lá. Começo com duas miçangas. Então, começo com a dourada e coloco uma branca. Vou pular a primeira linha, porque agora eu tô diminuindo. Pego por baixo da segunda linha. Encaixei. Volto por dentro da segunda miçanga. Agora, eu vou intercalar a cor. Coloco uma dourada. Agora, eu coloco uma branca. Chegando aqui no meio, vou colocar duas douradas. Coloquei as duas douradas, ó. Agora, eu vou repetir. Uma branca e uma dourada. Uma branca e uma dourada, fazendo a sequência das cores. E finalizo agora com uma dourada. Que é a última linha aqui, ó. Encaixei e passo a agulha por dentro da miçanga. Agora, nós vamos fazer a última fileira. A última fileira, nós vamos encaixar só quatro douradas, ó. Sendo que tem um intervalo aqui no meio. Certo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai trabalhar só com a dourada, ó. Inicio com duas douradas. Vou pular a primeira linha. Pego na segunda. E encaixei e volto por dentro da segunda miçanga. Vou colocar mais duas douradas. Ó. Coloquei as quatro douradas. Agora, eu vou descer a linha, ó. Desço o fio, passando por dentro da miçanga. Da fileira de baixo. E subo na próxima. Agora, coloco as quatro miçangas desse lado aqui também. Inicio a fileira com duas miçangas, ó. Pulo a primeira linha, ó. A linha tá saindo aqui, ó. Aí, a linha pula a primeira. Pego na segunda, tá vendo, ó? Uma, duas, três, quatro. Então, pulo uma, duas, ó. Tem a primeira. Pego na segunda. E encaixo. Volto por dentro da segunda miçanga. E encaixo mais duas douradas. Encaixei aqui na última linha. Volto por dentro da miçanga. E a nossa pétala, gente, está pronta. Olha só. Então, ela vai ficar... Vendo? Desse jeito aqui. Aí, pra finalizar a linha. Você vai passar aqui, ó. Por dentro da miçanga, ó. Pego a miçanga do lado. E vou descer. Desço na próxima. E desço aqui pra dar ponto. Cheguei na miçanga da beirada aqui da ponta, ó. Eu venho aqui, passo a agulha no meio das duas miçangas, ó. E vou fazer o nozinho aqui. Pegando a linha. Passo no meio das linhas e faço o nozinho. Dei dois nozinhos. E aí, eu vou descer por dentro de algumas miçangas pra finalizar o meu fio. Pronto, gente. Olha só. Finalizei aquela ponta de fio que tava aqui também. Eu dei um nozinho e passei por dentro das miçangas. Então, temos uma pétala pronta. Aí, você vai repetir esse passo aqui, seguindo sempre o gráfico, tá? Pra vocês não errarem. E aí, vocês vão fazer mais quatro pétalas como essa. Então, nós vamos precisar, ó, de cinco pétalas pra gente montar a nossa... Rosa, que é a nossa florzinha. Certo? Então, agora, nós vamos costurar todas elas. Aí, você vai colocar na sua linha aqui, no seu fio, na sua agulha. Você vai tirar aí uma abraçada de fio, que é medir os dois... É, medir o fio com os dois braços abertos, tá? Pra gente poder fazer a montagem aqui, ó. E o que que a gente vai fazer? Você vai passar o fio aqui, ó. Pega aqui embaixo, passa o fio por baixo da linha, e aqui a gente vai dar um nozinho. Então, a gente já começa fazendo um nozinho aqui. E deixando uma ponta de fio pra depois a gente fazer a parte do acabamento. Dá um nozinho aqui. Feito isso, ó. Você vai subir aqui agora, ó. Sobe duas miçangas. Então, a gente vai costurar agora pela lateral. E aí, você vai encostar a outra banda, a outra parte aqui, ó. A outra pétala. E aí, a gente vai fazendo aquela costura, ó. Então, eu subi duas, aqui eu pego duas. Então, eu pulo duas do lado de cá. Então, vai fazendo, ó, com um zigue-zague. Eu pego duas de um lado, duas do outro. Duas de um lado, duas do outro. Então, aqui, ó, desse lado eu passei nas duas primeiras. Aqui eu pulo as duas primeiras, pego as duas próximas, ó. Ó, tá vendo? Venho aqui do outro lado, pulo duas, pego nas duas próximas. Do outro lado, ó, pulo duas e pego as duas próximas. E aqui, se ela ficar durinha, é assim mesmo, tá? Então, aqui, você vai dando uma dobradinha pra passar a agulha, ó. Passo. Às vezes, ele fica durinho. Você vem aqui com bastante cuidado pra não arrebentar a miçanga e puxo. Ó. Vem aqui. Encaixo novamente aqui no meu dedo. Tá vendo? Então, passo duas de um lado, duas de outro lado, duas de um lado, duas do outro lado. Até chegar aqui nessas duas últimas, ó. Do outro lado, pega as duas últimas. Tá vendo? Agora, eu vou puxar aqui pra juntar, ó. Tá vendo? Juntou. Juntei aqui. Venho aqui, ó. E vou descer dentro de todas elas. Você também pode voltar descendo, passando ao contrário agora, ó. Desço nas duas miçangas, ó. Do outro lado. Deixa eu botar assim do jeito que tá, ó. Então, desci. Puxo bem pra ficar bem durinho aqui, ó. E vou fazendo novamente o zigue-zague. Eu desço duas de um lado, duas do outro. Duas de um lado. E duas do outro. Então, subi fazendo um zigue-zague, desço fazendo um zigue-zague, ó. Pra juntar aqui. Desço aqui na última. Subo na primeira miçanga. E vou trazer a minha linha pra essa ponta aqui, ó. Pra próxima lateral. Então, eu vou fazendo aqui, ó. Subo em uma, desço na outra. Subo aqui na próxima, ó. Agora, eu subo nas duas próximas, ó. Que eu já vou chegando aqui na próxima lateral. Subindo as duas próximas, vou encaixar a próxima pétala, ó. E vou fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você encaixou, costurou essas duas, eu vou costurar as próximas. Do mesmo jeito. Ó. Passei nas duas primeiras, pego as duas próximas. Fazendo o zigue-zague, ó. Pego as duas próximas. Se a linha aí começar aqui, coisa, só ter paciência, tá? Porque quando você começa a trabalhar com a linha um pouquinho grande, ela faz... Tenta embolar, mas aí você vai tendo um pouquinho de paciência aqui pra ir costurando, ó. Passo nas duas próximas. E puxo, ó. E vai fazer do mesmo jeito. Cheguei aqui em cima, volto, costurando novamente. Passo aqui embaixo e encaixo a próxima pétala. E aí você vai fazendo essa costura. A costura é só você passar duas de um lado, duas do outro, duas de um lado, duas do outro. E vai voltando fazendo o mesmo jeito pra poder costurar e encaixar todas elas, tá? Então, aqui eu só vou repetir esse passo pra gente fazer o miolo da nossa florzinha. Pronto, gente. Olha só, depois que você costurou todas as laterais, ó. Certo? Vai ficar... Olha que linda, gente. Aí, aqui no miolo, eu vou colocar uma pérola. A pérola número oito eu achei que ficou muito pequenininha aqui no meio. Então, eu tô usando aqui, ó, a pérola número dez. Tá? Então, pode ser a número dez, uma número doze. Pode ser cristal, pode ser alguma conta de madeira. Qualquer conta que você tenha pra fazer o miolo da sua flor, tá? Aí que eu vou fazer, ó. Sobrou linha aqui, tá? Então, quando você for fazer a costura das laterais, você tira já o fio grande, tá? Mais ou menos aí uma abraçada que eu falei, que dá pra você costurar todas as laterais. E aí, a gente já faz o miolo pra fazer o acabamento. Aí, o meu fio já tá aqui na parte de baixo, ó. E aí, eu vou colocar um fio de nylon, ou, me desculpa, vou passar aqui na agulha, né, o fio. Ó, passei na agulha. E vou costurar. Pra costurar aqui, ó, eu vou pegar e vou passar aqui, ó, no meio, entre uma miçanga e outra. Pra encaixar a pérola aqui. Reencaixei a pérola, ó, o fio veio aqui pra trás. Aí, eu vou pegar o fio e passar novamente por dentro da pérola, ó. Saindo aqui na frente. Prendi a minha pérola aqui no meio. Agora, eu vou fazer uma voltinha de miçangas ao redor dela, pra ficar mais bonito e fazer um acabamento melhor. Então, eu vou colocar aqui umas nove miçangas. Coloco nove miçangas. Tá vendo? Você pode colocar desta cor, ou você pode fazer o miolo da cor dessa dourada aqui, ó. Eu vou colocar a dourada, que eu acho que vai ficar mais bonito do que com a branca. Então, deixa eu tirar aqui novamente, ó. Então, vou colocar nove miçangas. Pronto, deixa eu passar pra cá, vou trazer a dourada. Ó, vou colocar, ó, coloquei nove miçangas. Passo a agulha por dentro da pérola. Novamente, coloco mais nove miçangas. E passo novamente por dentro da pérola, ó. Pra dar a volta. As miçangas vai dar a volta aqui na pérola. Vai ficar fazendo essa voltinha. Feito isso, agora, eu vou passar o fio por dentro das nove miçangas. Vou pegar um lado, passo por dentro das nove miçangas. Puxo bem. Vou colocar uma miçanga e pra tampar um buraco que fica aqui, ó. Aqui no meio, ó, fica um buraco entre uma voltinha e outra, ó. Tá vendo? Dentre essas duas voltinhas que você fez, né? Eu coloco uma miçanga e passo a agulha novamente nas outras nove miçangas. Vou dar toda a volta aqui novamente, ó. Eu seguro aqui, puxo. E coloco novamente mais uma miçanga pra tampar o outro lado. Então, tampei o buraco de um lado, agora, eu vou tampar o buraquinho aqui do outro lado. Aqui entra uma voltinha e outra, ó. Fica um intervalo, eu vou colocar uma miçanga no meio pra tampar. E passo aqui a agulha por dentro das miçangas. E aí, dou a volta aqui novamente. Apertando bem, ó, puxando bem pra formar essa voltinha ao redor da pérola, ó. Tá vendo? Essa voltinha aqui, ó. Só que ela fica solta, tá vendo? Então, a gente vai prender ela aqui. O que que a gente vai fazer pra prender? Super simples, ó. Você vai pegar a agulha e vai passar lá pra trás, ó. Costurando aqui no meio, ó. Passo aqui, ó. Aqui você vai passar entre uma miçanga e outra. Tá vendo a agulha? Pra poder prender ela aqui, ó. Subo com a miçanga, ó. Subo com a agulha. E desço. Passando a linha por cima da miçanga, ó. Passa por cima da miçanga. E desço aqui no meio, aqui, ó. Tá vendo? Na beirada da pétala. Ó. Só pra ir prendendo aqui, ó. Ela vai ficar mais durinha aqui e não vai soltar, ó. Subo novamente. Pegando aqui na parte de dentro, ó. E desço. E vou fazer isso em toda a volta. Pra deixar ela presa. Ó. Vai ficar durinho aqui, ó. Não vai levantar. Tá vendo? E aí, ele fica mais bonito do que ficar aquela pétala levantando a voltinha aqui. Finalizei aqui. Ó. Depois que costurei, vai ficar desse jeito o acabamento, ó. Agora, é só finalizar aqui atrás, ó. Vem aqui pra parte de trás. Passa a agulha no meio, por dentro da miçanga, ou por dentro da pérola, pra juntar aqui junto com esse fio pra gente amarrar. Passa aqui por dentro da miçanga, até unir as pontas, ó. Agora, aqui, ó. Vou amarrar, vou dar aquele dois, três nozinhos. Aqui, a gente pode fazer também o nó um, três, um, ó. Aqui é uma laçada. Na segunda laçada, você vai pegar a ponta e vai passar três vezes aqui dentro, ó. Dando a... Enrolando três vezes. Amarra. E mais uma laçada simples. Agora, é só finalizar colocando os fios aqui, ó. Passando a linha por dentro de algumas miçangas pra cortar o excesso. E aí, gente, a flor de vocês está pronta. Essa flor, vocês podem... Dá pra fazer colar. Dá pra aplicar em chinelos, pra vocês que fazem chinelo. Dá pra aplicar em tiaras também. Tem chuchinha, quem faz chuchinha pra vender. Dá pra fazer aqueles... É... Aquelas tiaras feitas de meia de seda pra criança. Então, dá pra vocês fazerem N coisas com essa flor. Se você for fazer um pingente, ó, é só encaixar aqui, ó, o elo e colocar a sua corrente. E aí, você faz aí um colar bem bonito com um pingente de rosas. Olha só que graça, gente. Tem essa daqui e essa outra lilás que eu fiz. Olha só. Que graça. Bom, gente, então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí pra nós. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações pra você ficar sempre sendo informado toda vez que eu postar vídeo aqui no canal, tá? Os links, gente, das nossas redes sociais, todos eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações, tá? Listinha de material também eu vou deixar aqui no bloco de informações. E o gráfico eu vou deixar disponível, tá? O gráfico eu vou deixar disponível lá no blog, que também o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Fico por aqui, meus amores. Grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.